Olá, bom dia pra você, eu sou Renata Corsini e começa agora o repórter NBR e as notícias do governo federal desta segunda-feira, 3 de outubro. Clima de paz e tranquilidade nas eleições municipais. Essa foi a avaliação do Tribunal Superior Eleitoral e do Ministério da Defesa. As Forças Armadas reforçaram a segurança em quase 500 localidades. Mais de 25 mil militares da Marinha, do Exército e da Aeronáutica atuaram neste domingo durante o primeiro turno das eleições municipais. Os militares atuaram em 498 localidades de 16 estados. Nesses locais, as Forças Armadas trabalharam tanto para dar apoio logístico em lugares de difícil acesso, como no norte, quanto para garantir a segurança durante a votação e a apuração. Nós temos um centro de operação e controle que funciona 24 horas e que recebe informações online de todas as nossas unidades, onde elas se encontram em todo o Brasil. Lembrando que são aproximadamente 10% dos municípios brasileiros que estão sendo atendidos pelas Forças Armadas para garantir a tranquilidade e a segurança do pleito. O número de locais que pediram apoio cresceu se comparado com o das eleições municipais de 2012. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral acredita que uma das razões para o aumento no pedido de apoio do governo foi o quadro de insegurança geral no país. Em geral, nós podemos dizer que não se cuida propriamente de delitos ligados ao pleito eleitoral, mas muito provavelmente há a presença inclusive do crime organizado no contexto geral. Gilmar Mendes também fez um balanço do primeiro turno das eleições. Incidentes verificados com prisão ou sem prisão de candidatos 383, prisão de ou não prisão, mas ocorrências infracionais de não candidatos 3.431. Em geral, feitos ligados à boca de urna, também tem porte de arma e outros delitos dessa índole. No mais, acredito que as eleições correram como nós esperávamos, num clima de normalidade, de paz. Ainda na noite de ontem, o ministro da Defesa garantiu o apoio do governo federal para o segundo turno da... É, e 27 municípios vão ter segundo turno. A votação está marcada para o dia 30 deste mês. Neste domingo, a votação começou pelo país às 8 da manhã. Ponte Alta do Norte, em Santa Catarina, foi a primeira cidade a concluir a apuração. Considerando o número de eleitores, a abstenção foi de 17,5%. De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, esse percentual foi menor do que nas eleições de 2014. E um dos primeiros a registrar o voto nas eleições municipais foi o presidente Michel Temer. O presidente Michel Temer chegou antes das 8 da manhã e foi o primeiro a votar em sua sessão, localizada na PUC de Perdizes, zona oeste de São Paulo. Michel Temer falou sobre a importância das eleições para o Brasil. Mais um gesto democrático do nosso país, que vai firmando cada vez mais a sua democracia por meio de eleições. O presidente Michel Temer que voltou para Brasília ontem mesmo, viajou agora há pouco para a Argentina. Vamos conversar com o repórter João Pedro Neto, que tem os detalhes para a gente ao vivo do Palácio Planalto. Oi, João Pedro, bom dia para você. Oi, Renata. Bom dia para você também, bom dia a todos. Exatamente como você falou, o presidente Michel Temer voltou à Brasília neste domingo, depois de votar em São Paulo e embarcou agora há pouco para Buenos Aires, capital da Argentina, onde tem um encontro de trabalho com o presidente do país vizinho, Maurício Macri. Essa é a primeira viagem oficial do presidente Michel Temer a um país aqui da região da América do Sul. Esse encontro pretende consolidar a intenção dos dois países de promover a recuperação dos fluxos comercial e econômico dos dois países. Segundo o embaixador do Brasil na Argentina, Sérgio França Danese, há um clima de confiança crescente entre as duas nações, especialmente por conta dos sinais de recuperação das duas economias e ainda, segundo ele, há expectativa de assinatura de acordos bilaterais entre os dois países e também de uma declaração conjunta dos dois presidentes. Uma das ações pretende reduzir, retirar barreiras e promover a atuação de micro e pequenas empresas na integração entre os dois países. O Brasil é o principal destino das exportações argentinas e também o principal fornecedor de produtos para o país vizinho. O comércio, o fluxo de comércio entre os dois países atingiu 23 bilhões de dólares no ano passado, mas já foi bem maior, já alcançou 40 bilhões de dólares em 2011. Os dois países também são membros fundadores do Mercosul e importantes parceiros geopolíticos. Depois de concluir essa etapa, essa viagem à Argentina, o presidente Michel Temer embarca e viaja para Assunção, capital do Paraguai, onde se encontra, também tem um encontro de trabalho com o presidente paraguaio Horácio Cartes. Entre os temas aí que vão ser tratados nessa viagem ao Paraguai está o desenvolvimento fronteiriço em áreas como infraestrutura, comércio e também no combate a crimes ilícitos. Também deve ser tratada a questão do fortalecimento do Mercosul, fortalecimento econômico e comercial do Mercosul e as negociações do bloco com a União Europeia. Renata, eu volto com você. Obrigada, João Pedro, pelas suas informações. Daqui a pouco a gente volta a conversar. Bom, e nós ficamos por aqui. Podemos voltar a qualquer momento com outras informações ou às 10 da manhã na próxima edição do Repórter NBR. Você pode acompanhar também as novidades em nossas redes sociais. Um bom dia para você, uma boa semana e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.